Eu já vou começar com o primeiro erro, o mais comum e o mais importante, que é a escolha da mesa de jantar. Muita gente acaba escolhendo a mesa de jantar muito grande demais e acaba não se encaixando, ficando um pouco desproporcional no tamanho da sala. Isso acaba sendo muito grave, porque muitas vezes você não gosta de estar naquele ambiente e não sabe muito bem porquê, mas às vezes você colocou uma mesa ali com tamanho desproporcional. Isso acaba gerando um desconforto tanto para os usuários da casa quanto para os visitantes. Não tem uma circulação legal. E aqui vai uma dica extremamente importante para quem está pensando em comprar uma mesa de jantar, para quem está pensando em colocar uma mesa de jantar no ambiente da sala. Sempre levar em consideração a questão do formato da sala. Você vai acertar muito mais se escolher aquele modelo de mesa com o mesmo formato da sua sala. De repente você tem uma sala retangular, então aposte em um modelinho mais retangular, porque vai se encaixar melhor na sua sala. Isso não é uma regra, tem suas exceções, mas na maioria das vezes o que dá mais certo é seguir ali o mesmo formato da sala. Outro detalhe que é muito importante levar em consideração a questão da circulação. Sempre considere ali pelo menos 80 da mesa, da borda da mesa, a parede, para que tenha uma circulação confortável. De repente fica três lugares encostado na parede e fica muito mais complicado a terceira pessoa, a segunda pessoa acessar a cadeira de trás. Você não tem uma dimensão que você consiga deixar pelo menos essas medidas, considere ali uma mesa circular. Já consegue encostar um pouquinho mais ali na parede. Como ela tem aquele formato circular, permite uma fluidez melhor ao redor da mesa. Permite ali uma movimentação mais confortável ao redor da mesa.